Vez em quando De repente ela some da cidade Fico doido de saudade Sem saber onde ela está Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vá embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ela faz coisas que me alucinam Com seu jeito de menina E malícia de mulher Ela brinca e desfaz do meu amor Nem percebe a minha dor Faz de mim o que bem quer Estou cansado de viver Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vá embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Estou cansado de viver Essa incerteza Essa incerteza Essa incerteza Decidi virar a mesa Ou me assume ou vá embora Não vai dar certo o nosso amor Pela metade Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ou me ama de verdade Ou acaba tudo agora Ela arrepia meu corpo Quando olha pra mim Eu ando a mil por hora Eu estou afim De abrir as portas pra ela Do meu coração Deixar meu corpo no céu Descobrir a paixão Ela deixar-me é bonita E tem fogo de amor Quero provar do seu beijo Sentir seu calor Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola E não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola E não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo Ela arrepia meu corpo Quando olha pra mim Eu ando a mil por hora Eu estou afim De abrir as portas pra ela Do meu coração Deixar meu corpo no céu Descobrir a paixão Ela deixar-me é bonita E tem fogo de amor Quero provar do seu beijo Sentir seu calor Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Não dá mais pra segurar Outra peça Não dá mais pra segurar Então dada mais pra segurar Não dá mais pra segurar Olha aí, olha aí O vento me trouxe de longe o cheiro excitante O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pura sedução O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela Cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Meu coração, essa paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Eu bate assim por ela Apaixonado Tô com alucinado Sentindo o cheiro dela O vento me trouxe de longe o cheiro excitante O cheiro dela O cheiro dela Entrou pela janela dentro desse apartamento O cheiro dela Essência de paixão, pora sedução O cheiro dela O cheiro dela O cheiro dela Aquele cheiro vicioso, suave e gostoso O cheiro dela O cheiro dela O cheiro de flor, cheiro de amor Me deixa louco Me deixa louco Meu coração, essa paixão Nesse sufoco Descompassado, lento, acelerado Bate assim por ela Bate assim por ela Apaixonado Tô alucinado, tô alucinado Sentindo o cheiro dela Se ela te perguntar Como é que eu estou? Diga que estou sozinha Arrasado, sofrendo, morrendo de amor Solução no empranto Aos trancos e barrancos eu tento levar Minha vida sem ela Não sei até quando eu posso aguentar Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela volte Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer Por meio da marra A vida é uma barra Sem essa mulher Ela tem que saber Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez eu vou me aguentando Assim talvez ela volte Mesmo sem ter amor Mesmo por piedade Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Eu vou me aguentando Sem ela saber Dessa paixão Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão Dessa paixão Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente Não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer Dessa paixão atenta e sei que felizmente não dá pra esquecer César e Paulinho Obrigado, Maneão Obrigado, gente, valeu Olha essa história, gente Às vezes eu saio de casa E não digo onde vou Você também não pergunta Só Deus sabe como estou Queria que você tentasse Me prender, me segurar Queria ouvir sua voz Dizer, por favor, não vá Não vá Mas tudo que sinto é revolta Por não poder ter aqui O amor que sempre sonhei E às vezes ter que sair Pra buscar lá fora o sonho Que aqui dentro você nega Nem sempre um homem é culpado Quando há outro amor se entrega Basta você Me dar o que eu busco lá fora Que eu deixo tudo e venho embora Porque se eu saio A culpa é sua Basta você Basta você Cumprir o seu papel direito Que eu corrijo Que eu corrijo o meu defeito E nunca mais durmo na rua Assina o meu defeito É muita emoção Que Deus te abençoe Que prazer em estarmos aqui Viva Daniel Mas tudo que sinto é revolta Por não poder se entrega Por não poder ter aqui O amor que sempre sonhei E às vezes ter que sair Pra buscar lá fora o sonho Que aqui dentro você nega Nem sempre um homem é culpado Quando há outro amor Quando há outro amor se entrega Basta você Me dar o que eu busco lá fora Que eu deixo tudo e venho embora Porque se eu saio A culpa é sua Basta você Basta você Cumprir o seu papel direito Que eu corrijo o meu defeito E nunca mais durmo na rua Basta você Me dar o que eu busco lá fora Que eu deixo tudo e venho embora Porque se eu saio A culpa é sua Basta você Cumprir o seu papel direito Que eu corrijo o meu defeito E nunca mais durmo na rua Seja bem-vindo Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acotada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com tenura Jura e jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na lua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me demora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Nada mais nada menos Que um dos compositores da música Graças a Deus Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Acordei Hoje eu voltei pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na lua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei Que na lua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade O que antes não via Onde eu estava com a minha cabeça Quando eu disse Por favor me esqueça Eu já não te quero mais Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz De enxergar depois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Ai, 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 ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá o amor que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou Eu nem percebi Só fui capaz De enxergar depois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Não precisa Perdão Eu assumo Que não cuidei bem De nós dois Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cadê energia, gente? 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 Muda e vem ficar comigo Muda que eu te ensino a me querer Já faz tempo que eu te quero E como quero Dividir a minha vida com você Muda e faz de mim A sua casa Me abraça Me abraça Me abraça E me deixa Te abraçar Quando for escuridão E tempeste Meu amor por ser amor Vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora te enganas Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Muda e faz de mim a sua casa Me abraça e me deixa te abraçar Quando for escuridão e tempestade Meu amor por ser amor Vai te ajudar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Falo não porque sou eu Mas amor igual ao meu Mas amor igual ao meu Você não vai encontrar Toda hora, dia e mês Desde a primeira vez Eu só faço te adorar Eu só faço te adorar Para esses dois meninos Para esses dois meninos que eu admiro demais Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava hoje Já nem durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui Te amar assim Eu não sei porquê que eu fui Te amar assim Já amei demais Você não entendeu Te dei meu sonho Te dei meu sonho E você não me deu Só quero a chance De te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol E pus em suas mãos Você beijou Então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui 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 O sonho meu Lidei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Já bem demais, você não entendeu Tirei meu sonho e você não viveu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Lidei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em suas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Que é isso? Glória a Deus! Obrigado pelo carinho aqui, meu E aí, Paraná! Eu começo Eu vou me arriscar a começar As vezes eu começo a imaginar E chego a perguntar pro coração O que é que a gente faz com uma amizade Que tá virando paixão? Com uma vontade louca de falar Mas sem saber por onde começar Torcendo pra que ela mesma descubra No meu jeito de olhar O tempo passa e essa situação Me apressa a buscar uma solução Dizer pra ela não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não anda no sentimento E as vezes somos alvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando menos se procura Tente entender Tente entender Eu não queria de repente acontecer O seu olhar O seu sorriso O jeito seu Me conquistou E hoje sou Bem mais você que eu Tente entender A sua ausência Foi virando solidão Sua presença Sua presença Mexendo com o coração Hoje eu estou Apaixonado por você O tempo passa e essa situação Me apressa a buscar uma solução Dizer pra ela não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não anda no sentimento E as vezes somos alvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando menos se procura Tente entender Eu não queria de repente acontecer O seu olhar O seu sorriso O jeito seu Me conquistou E hoje eu sou Bem mais você que eu Tente entender A sua ausência Foi virando solidão Sua presença A sua ausência Mexendo com o coração Mexendo com o coração Hoje eu estou A sua ausência Foi virando solidão Sua presença Mexendo com o coração Hoje eu estou Apaixonado por você Que música linda! Que música linda!